Salve o 15 de novembro, grandioso esquadranha, resultado da disputa, mexe com o nosso coração. Os campos de futebol é motivo de vaidade, situado em Colombo, orgulho da cidade. Vamos 15 para frente, unidos a glória buscar, destemido e valente, a torcida alegrar. Vamos 15 para frente, a vitória a conquistar, com a galera incentivando, seu brazão triunfará. Salve o 15 de novembro, grandioso esquadranha, resultado da disputa, mexe com o nosso coração. Os campos de futebol é motivo de vaidade, situado em Colombo, orgulho da cidade. Vamos 15 para frente, unidos a glória buscar, destemido e valente, a torcida alegrar. Vamos 15 para frente, a vitória a conquistar, com a galera incentivando, seu brazão triunfará.